O MBL e o Mamãe Falei, o que esperar também de alguém com esse nome, né? Quando eu tive aquele desentendimento, digamos assim, com o advogado Glenn Greenwald, eles disseram que eu não tinha agido com sensatez, com prudência, não tinha sido, enfim, um pacificador de situações em vez de me envolver. E ali não, nem coisa diferente, que eu faria tudo de novo, deixa eu aproveitar pra repetir. Pois bem, isso aí merece estar nesse programa, porque ele acaba de produzir um dos momentos mais sórdidos da política brasileira. Ele é político, candidato a tudo, foi candidato a prefeito de São Paulo e agora vai tentar outra coisa mais ousada, apoiado pelo MBL, que vive fazendo críticas aqui ao nosso programa, não tem a menor relevância, mas é um movimento que tem alguém assim, vai pra que lugar? Quer dizer, esse cara não sabe sequer que as guerras, sobretudo as prolongadas, elas têm entre as suas consequências mais dramáticas, a prostituição, né? Pessoas se prostituem pra sobreviver, isso acontece em todas as guerras. E no caso, ele tá vendo esse drama por esse olhar cafajeste. Cafajeste é sórdido isso aí. Então, um cara desses merece o quê? Ser rapidamente sepultado pelos eleitores na cova rasa dos que não têm dignidade suficiente, sequer pra votar, quanto mais pra ser votado.